Caraca, esse moleque foi o único que ficou sozinho, né? Oi. Já que você é uma decoração de Halloween. Ih, rapaz. Você irá escolher dois para se juntarem a você na missão e garantir que tenhamos sucesso. É na Beth. Ah, não. Olha o tamanho dela! Nem pensou, velho. Maravilha que essa menina cresça, velho, conforme vamos passar nossa temporada aí. Caraca, o moleque tá limpando bosta de cavalo. Ficou de castigo, né? Ele é cedo. Eu não quero antagonizar você. Eu só tô realmente curioso. Ah, ele entende o cavalo ainda. É, ele é meio bode, né? Confio em você. Vixe. Pior que esse bode já traiu ele lá na escola, né? Fez ele ser expulso. Talvez a traição seja por um motivo bom. Eu te trouxe isso. Era pra ele levar esse moleque aí, velho. Uhum, era isso que eu queria. Pois é, bem interessante. O pior que no filme também é um all-star, cara. Vai ser patrocínio, velho. Eu tenho uma chance de salvar minha mãe. Do Hades. Você lembra que no filme o Hades tem a gasosa lá, né? É, eu lembro, velho. Esse tem que ter. E a gasosa dele gosta de trair ele, né, velho? O ser mais poderoso do universo teve a ideia brilhante de salvar a vida da filha, transformando ela numa árvore. Ela foi a semideusa mais corajosa que eu conheci. Lutou bravamente e teve um destino de heroína. Ela teve um destino de semente. Pior que isso aí eles mostram no segundo filme. Faça exatamente o que eu disser e talvez sobreviva. Você entendeu? Pro tamanho dela, ela é bem abusada, velho. Mudaram o equilíbrio do poder no Olimpo. Caraca, o Percy tá falando bastante em off nesse episódio. Pô, tomara que tenha aquela cena em Las Vegas, velho. Tem que trocar pro Careface, cara. É, mas acho que eles vão atualizar pra alguma música de TikTok, velho. Eu não quero ter que desempatar. O que ele tá fazendo? Bateu num palmo. Que susto. Ah, não. Olha o TikTok. Acho que ele enlouqueceu, velho. Caraca. Nossa, achei que era batata e refri. Por um momento eu achei que ia dar lojas americanas e ela ia enfiar dentro da blusa. É importante lembrar disso quando se deparar com algum deles. Nossa, esse ônibus não tem nem janela pra abrir, ó lá. Imagina viajar aí. Pô, lá foi invisível na frente de todo mundo. Ninguém estranhou, velho. Desculpa, senhor. Ninguém acha estranho só a idosa ir pelo lado errado? Não é. O pessoal ignora. E a gente tá andando no meio da floresta, né? Perderam as mochilas, tudo. Pelo menos o tênis ele tá ainda. Temos que seguir em frente. Você gostando ou não, você querendo ou não. Não quer ligar pra eles? Tá. Sei lá, vamos ligar pra sua mãe. Nossa, caraca. Eu ia falar assim, liga pro teu pai, então. É muito divertido poder refazer os passos do tio Ferdinando. É quase tão bom quanto poder falar com ele de novo. Caraca, mano, eu tô pegando ódio desse Grover, velho. Pô, esse bode, ele é muito chato, velho. Vocês estão sentindo isso? Eu não tô brincando, Grover. Não, eu também não, só... Silêncio. Hambúrguer. Ele sempre tenta fugir, mano. É, ele nunca fala. Eu não consigo acreditar que ele tem 24 anos ainda, velho. Já vou encontrar a Medusa? Muito cedo. Você tem alguma coisa pra resolver? Parece aquela personagem do Resident Evil, mano. Aham, aquela que fica igualzinho. A grandona lá, velho. Será que só tem uma Medusa, velho? Tipo, na mitologia original? Porque no Guarafoa tem um monte, né? Devem estar com fome. Não, só tem porcaria, velho. Só doce. O deus do mar disse que me amava. Eu senti que ele conseguiu me enxergar como eu nunca tinha sido enxergada na vida. Mas então Atena declarou que eu tinha envergonhado ela e que precisava ser punida. Ah, eu acho que o cabelo dela é de cobra também, velho. Olha lá, tá enroladinho, né? É, antes não parecia, não. O pai dele macetava geral, então, porra... Com certeza, esse deus do Olimpo aí era tudo assim, velho. Se prepara pra correr. O Grover tá muito bobão, velho. Muito idiota nessa série. Ah, nossa. O do filme, pô, era melhor. Era mais legal. Era bem mais legal. Será que é porque eles estão crianças? Eles têm que deixar os personagens assim? É, deve ser isso. Pra você ficar livre disso, é só você me pedir. Saiu correndo. Eu pegaria um hambúrguer pelo menos, velho. Essa comida toda aí não é possível que é pra ela, velho. A não ser que ela alimente as cobrinhas também do cabelo. Sempre aqui esse mistério todo pra mostrar o rosto da atriz, velho. Nossa, ela tá lá esperando até agora. Tá. Meu Deus, tem mais nada pra fazer. Todas as presas dela. Olha o tamanho desse lugar, velho. Será que é até no escuro, velho? Se você olhar, tipo, fica petrificado. Será? Dúvida. Lembra do celular? Do celular? Como assim? Ele usa o celular no filme pra ver ela pra cortar a cabeça dela. Nossa, nem lembro disso, velho. Eu achei que era no espelho. Se ela mesma se vê no espelho, ela não consegue se petrificar? Boa pergunta, velho. Quando eu mandar as suas estátuas para o Olímpico... Eu acho que eu conheço essa atriz, velho. Ela só fez coisa... Ah, ela é a filha do Barry. É, do Flash, né? Uhum. Essa atriz tem uma jaque imensa, velho. A pena que essa roupa aí não ajuda. Agora! Nem fudendo. Não pode mostrar, viu? Não pode mostrar sangue. Ele acertou. Ela é invisível. Ele podia ficar carregando a cabeça dela, né? Pra usar o poder da visão dela. O ator segurando nada. Cara, eu acho que eu prefiro o jeito do filme, velho. De ter matado a Medusa. Eu também. Tipo, ela tá de costas. Daí ele pega ela e pá. E o lance do celular foi inteligente, velho. Por essa ela não esperava. E se ela tivesse de olho fechado, pô? A Medusa? Aí ele morria. Foi simulado que já venceu o Minotauro e a Medusa, velho. Mas a gente vai deixar o clima pesado antes de continuar. Parece que ele tá com a camisa do Brasil, velho. E agora eu tô me sentindo muito sozinho. Eu não sei o que pensar ou em quem confiar. Cara, deixou o clima melhor ainda, hein? Existem perigos de verdade envolvidos aqui que não podem ser... Ah, não. A musiquinha. Vocês vão cantar música, não é? Ah, não. Não canta, não. A estrada está esburacada porque eu arranjei... Nossa, ainda bem cortaram, velho. Nossa, essa atriz da Medusa é muito linda, velho. Pena que durou dois minutos. Ué, o olho desse moleque não é azul, velho? Quando ele tá maior? Não colocaram lente no moleque. Ei, tá dormindo? Tô. É f***, né, velho? Se de novo aparecer a mesma Adrachma, eu vou ficar bravo. Tem que mudar um pouco, né, velho? Podia aparecer um ciclope. Alguns milhares de anos atrás, o deus da floresta, Pan, desapareceu. Nunca ouvi falar desse Pan e deus da floresta. Tem uma coisa que eles não falaram até agora. As joias de... Eu acho que é Persephone, eu posso estar errando. É, eu lembro dessas joias no filme. É, não tá aparecendo até agora, cara. E a série tá na metade, nada ainda das joias. Será que eles vão deixar pra segunda temporada, isso? Será? Ah, é porque eles vão entrar no inferno e vão sair como? Acho que vocês vão mencionar mais na frente. Fracassar e salvar aquilo que mais importa. Pode ser qualquer coisa. Mano, é tão simples, velho. Tá na cara que é a mãe dele. Será que eu posso sentar? Meu Deus, que esquisito, velho. As crianças não ficam assustadas quando estão sozinhas? Ela é mãe de pet. Não é? É. Nossa. Mas eu acho que não é cachorro ali não, velho. Ou é um cão do inferno. Monstros iguais a mim? É claro que são iguais a mim. Eles eram meus filhos. Mãe dos monstros? Também nunca ouvi falar dessa mulher, não. E pra que ela aprenda e cresça. Caraca, o que que tem ali dentro? Será que é um Cerberus, velho? Nossa, se fosse, ia ser muito bom. Vamos ver a computação gráfica. Caraca! O bicho é gigante, velho. É a bolsa da Hermione. Você tá bem? Acho que tô. Por quê? Acho que vocês viram que não. É óbvio que é. Pelo menos é um bicho diferente agora, né, velho? Tem um templo de Atena escondido em algum lugar no meio do centro da cidade de St. Louis? Tem. Mano, tudo fica nos Estados Unidos aí, cara. Que bizarro. Nem parece que a mitologia é grega. Ninguém vai pra Grécia, nada. Essa é a casa da sua mãe? Imagina se ela tá aqui. Eu já estou indo, só vou usar o banheiro. Vou. Eu tenho o dom. Ah, que vergonha alheia. Muito, velho. Nossa. Em algum lugar por aqui o oráculo deve estar rindo da gente, mas enfim... Acho que aquele espinho era venenoso. Caraca, que demora, hein, pro espinho vir. Pô, demais. No filme não tinha isso não, né, de espinho? Não. Cara, não tem nem esse bicho aí no filme. Olha a cara do moleque, velho. Enquanto isso, a mulher tá vindo andando. Tranquilo, olha lá. Igual o Jason. Olha lá, ó. Tá no mesmo lugar. Parecia Monty Python, mano. Que olha, o cara nunca sai do lugar. Pô, não é possível que o PC vai matar outro monstro, velho. E passando mal. A sorte é que a quimera é filhote ainda, mano. Ah, nem é, poxa. Eu pensei que ia ser igual aquelas dos livros, pô. Essa quimera me lembra aquele bicho de estimação do Ozymandias, velho. Do Watchmen. Pô, é só esse bicho atacar ele de uma vez, mano. Eu acho que eles misturaram tudo nessa quimera, velho. Em vez de fazer, tipo, uma cabeça de leão, cabeça de bode. Fizeram, tipo, com características de todos os bichos ao mesmo tempo. Ah, papai aí, ó. Papai salvou. A água empurrou ele, velho, pra... Pro mar. Ele ia cair no meio da grama, né? Será que foi ele mesmo ou foi o pai dele, será? Eu acho que foi o pai dele, velho. Esse muleque burro, velho. Ele não pensa que ele é filho de possidão e não pode respirar embaixo d'água, velho. Você lembra que no filme, o primeiro take do filme é ele embaixo d'água, de boa, lá. É, ele ficou no tempo, né, velho? Sim. E aí ele tem medo de nadar. O primeiro take do filme é ele, velho.